Fala galera, aqui é o Danilo do Responde Aí e vamos continuar aqui com a nossa saga dos limites e agora a gente vai falar de um limite que deixa muita gente de cabelo em pé. Mas não fique porque a gente vai dar uma revisada geral agora, inclusive a gente vai começar limites trigonométricos por uma revisão de trigonometria. Então fica a dica aqui, se você se garante trigonometria, se você acha que você manda bem, você pode pular esse videozinho agora, mas se você quiser dar uma lembrada nas principais coisas, acompanha, dá uma olhadinha aí, vê um pouquinho mais acelerado, mas a gente vai primeiro revisar, depois a gente vai cair resolvendo o limite. Beleza? Então vem comigo, vamos lembrar de trigonometria. Show, show? Vamos lá. Então a trigonometria, ela nasce dentro do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então vamos dizer que esse triângulo tem esses lados aqui, A, B e C. O lado que é oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto, esse ângulo reto aqui, oposto é esse lado A, a gente chama de hipotenusa. E todos os outros lados a gente chama de catetos. Então oposto ao ângulo reto, o maior de todos é sempre a hipotenusa e os outros são catetos. Então a trigonometria, ela surge lá na Grécia Antiga, quando a galera percebe que quando você varia esse ângulo aqui, os lados, a proporção entre os lados desse triângulo retângulo também variam. Então a proporção, independente do tamanho do triângulo, a proporção entre os lados ela é diretamente relacionada com esse ângulo. Então trigonometria é associação entre ângulo e tamanho dos lados. Beleza? Então a gente define duas grandezas básicas da trigonometria. O seno e o cosseno. Então o seno, ele é, por exemplo, o seno do ângulo teta. Está vendo esse ângulo teta aqui? Como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então se esse é o ângulo teta, o cateto oposto a ele é esse lado B, dividido pela hipotenusa. Ou seja, é a razão entre o lado oposto e a hipotenusa. Beleza? Já o cosseno desse ângulo é definido como a razão entre o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está coladinho nele, adjacente quer dizer colado, encostando, que nesse caso é o C, dividido pela hipotenusa A. Então isso aqui é a base de toda a trigonometria. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E outra coisa que os gregos lá antigos descobriram é que, como a gente relaciona os três lados de um triângulo retângulo, isso aqui tem que estar no seu sangue, através do teorema do nosso amigão Pitágoras, que o quadrado do cateto é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Ou seja, A ao quadrado, perdão, o contrário, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? E se você substituir isso aqui, esse seno e esse cosseno elevar ao quadrado e somar os dois, você vai chegar nessa relação que a gente chama da relação fundamental da trigonometria, que é isso aqui. O seno de qualquer ângulo ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado, isso aqui dá sempre 1. Essa aqui é a equação fundamental da trigonometria. Se você souber o seno de um ângulo, como você obteve o cosseno? Jogando aqui. Se você tem um cosseno, como é que você obteve o seno? Jogando aqui. Então, essa equação aqui é muito, muito, muito importante. Essas são as coisas mais importantes da trigonometria. E qualquer próxima coisa importante é que ainda tem uma terceira grandeza, que é a tangente. A tangente é o cateto oposto sobre a hipotenusa, quer dizer, sobre o cateto adjacente. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ela é uma razão entre os catetos, oposto sobre adjacente. E a gente também pode chegar, se a gente fizer uma divisãozinha, que a tangente também pode ser calculada como seno dividido pelo cosseno. Isso aqui é o que a gente usa bastante. Então, ou cateto sobre cateto, o oposto sobre adjacente, ou seno sobre cosseno. Beleza? Então, eu falei muita coisa. Vamos ver na prática isso, como é que funciona. Quais que são os senos? Quais que são os cossenos? Então, existem alguns ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis. São notáveis porque são ângulos que você tem que saber qual que são os senos e cosseno desses ângulos. Então, eu vou falar. O primeiro ângulo que é importante, lembra que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Certo? Ângulo reto, 90 graus. Se a gente pega esse ângulo e divide ao meio, a gente tem 45 graus de cada lado. Então, 45 graus é um ângulo notável. E outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse ângulo e dividir em 3. 3 pedacinhos iguais. Certo? Então, ao dividir por 3, 90 por 3. Esse pedacinho aqui tem 30 graus. Se eu pegar dois pedacinhos desse, ele vai ter 60 graus. E se eu pegar os três pedacinhos, eu volto a ter meus 90 graus. Beleza? Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Então, 30 é um terço do ângulo reto. 45 é metade. E o 60, que são dois terços. Aí, eu vou te falar. O seno e o cosseno de 30, 45 e 60, você tem que saber. Então, preste atenção. Como que a gente descobre qual que é o seno e o cosseno de 30, 45 e 60? A gente vai fazer o seguinte. Está vendo essa tabelinha? A gente vai botar 1, 2, 3 no seno. E no cosseno, a gente vai botar 3, 2, 1. Aí, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente bota a raiz quadrada em todos os numeradores e divide tudo por 2. Beleza? Então, o seno de 30 graus é a raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, então é 1 sobre 2. O cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. No 45 graus, tanto o seno quanto o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2. O 60 graus, o seno é a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2. Beleza, galera? Então, isso aqui é muito, essa tabelinha aqui é muito, muito, muito importante e tem que saber, tem que resolver exercício para ficar bem absorvido, que você tem que saber esses valores. Aí, se eu te perguntasse assim, por exemplo, qual que é a tangente de 60 graus? Putz, tangente? Ah, a gente tem que lembrar que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, seria o seno de 60 sobre o cosseno de 60. Você lembra quanto que é o seno de 60? Está aqui, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, dividido por raiz de 1 sobre 2, que é o cosseno de 60, ou seja, 1 sobre 2, raiz de 1 é 1. Então, como é que a gente divide fração? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Cortou 2 com 2 e aqui, raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. E é assim que a gente obtém as tangentes, dividindo o seno pelo cosseno. Então, não precisa decorar quais são as tangentes. Só lembrar que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Beleza? Então, agora a gente vai expandir o nosso conceito de trigonometria. Então, a gente já falou de seno e cosseno como cateto oposto, cateto adjacente, ou seja, dentro de um triângulo retângulo. Só que aí, depois de um tempo, os gregos antigos fizeram o triângulo retângulo, só que depois de um tempo a gente expandiu o conceito de trigonometria, de seno e de cosseno, para qualquer ângulo. Então, o ângulo não precisa ser menor que 90 graus. Você pode ter um ângulo de 180 graus, 360 graus, ângulo de 0 graus. Tudo isso você pode definir utilizando o conceito de círculo trigonometrio. E o que é o círculo trigonometrio? Ele é um círculo de raio 1, ou seja, como ele tem raio 1, esse ponto aqui é o ponto 1, esse ponto aqui é o ponto 1, esse ponto aqui é o ponto menos 1, e esse ponto aqui é o ponto menos 1. Beleza? E a gente define, o eixo horizontal, a gente vai botar o cosseno. O cosseno está cansado, então ele deita. E no em pé, a gente bota o seno. O seno está sentado, seno sentado, cosseno cansado. Sacou a brincadeirinha para lembrar? Então, o seno horizontal, o cosseno horizontal e o seno vertical. Aí, se eu quiser definir um ângulo θ, eu quero um ângulo θ, um ângulo de 30 graus. Como é que eu defino ele? Então, a gente define o ângulo θ em relação ao semieixo x positivo, no sentido anti-horário. O que você quer dizer com isso, com anti-horário? Quer dizer, se eu quero um ângulo de 30 graus, um ângulo θ, eu vou medir ele entre aqui e para cá, certo? No sentido anti-horário. Então, esse é o meu ângulo θ. Se você andar no sentido horário, você vai ter valores negativos de ângulo. Mas, então, a gente mede aqui. E como é que eu meço o seno e o cosseno desse ângulo θ? Da seguinte forma. Se a gente faz a projeção para baixo, esse valor aqui vai ser o cosseno. E a projeção para o eixo y, esse aqui vai ser o valor de seno. Reparem sempre que o cosseno vai ser sempre menor ou igual a 1 e o seno também. Vai estar sempre entre mais 1 e menos 1 e o seno também entre mais 1 e menos 1. Beleza? E com isso, e com essa definição, a gente pode agora dizer qual é o seno e o cosseno do ângulo zero graus. Então, onde está o ângulo zero graus? O ângulo zero graus está entre esse eixo e o ângulo de zero graus está aqui. Olha só. O cosseno dele está em 1 e o seno dele, que é o eixo horizontal, está em zero. Se a gente quiser ver o ângulo de 90 graus, 90 graus, ângulo reto, está aqui. Ele tem o seno igual a 1 e o cosseno não está nem para a direita nem para a esquerda, esse ponto. Então, ele é zero. A gente pode fazer o mesmo para 180 graus, que está aqui. Lembra que a volta completa é 360, então metade de uma volta é 180. O seno não está nem para cima nem para baixo, ele é zero. E o cosseno agora está em menos 1. E a gente pode falar aqui do 270 graus, que é aqui, que é 180 mais 90. E aqui, de novo, o seno está lá em menos 1 e o cosseno está em zero. Então, você tem que ter essa noção. E outra coisa que a gente podia pegar é o ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Mas o ângulo de 360 graus é igualzinho ao ângulo de zero graus. Então, a gente pode dizer que 360 graus e zero graus são a mesma coisa. Porque o zero está aqui, 360 é a volta completa, você voltou para o mesmo ponto. Beleza, galera? Tranquilo? Então, aí está o nosso círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, inclusive, é legal a gente saber que a gente divide esse círculo em alguns quadrantes. Então, a gente pode dizer que esse primeiro a gente mede o ângulo a partir daqui, certo? Lembra? O eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical é o seno. Então, a gente chama esse aqui de primeiro quadrante. Aí o ângulo vai crescendo. A gente chega aqui no segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. E esse aqui é o quarto e último quadrante. Beleza? Então, reparem. Se a gente olhar para o primeiro quadrante, o seno, nesse primeiro quadrante, qualquer ponto que você pegue aqui, o seno está sempre para cima e o cosseno está sempre para a direita. Isso quer dizer que o seno é sempre positivo e o cosseno também é sempre positivo. Aqui no segundo quadrante, olha só, o seno está sempre para cima e o cosseno está sempre para a esquerda. Então, se o seno está para cima, ele é positivo e o cosseno para a esquerda, ele é negativo. E o terceiro quadrante? Se eu pego um ponto aqui, o cosseno está para a esquerda e o seno está para baixo, menos e menos. E no quarto quadrante, se a gente pega um ponto aqui no quarto quadrante, o seno está para baixo, então ele é negativo, e o cosseno está para a direita, então ele é positivo. Beleza? Então, aí eu te pergunto, e se eu quisesse calcular, por exemplo, o seno, deixa eu escrever aqui do lado, opa, o seno de 120 graus. Então, se você quiser calcular, por exemplo, o seno de 120 graus, a gente vai primeiro pensar em qual quadrante ele está. Então, lembra que o primeiro quadrante vai de 0 grau até 90 graus, o segundo vai de 90 até 180, o terceiro de 180 a 270 e o quarto de 170 até 360 graus, que é igual a zero. Beleza? Então, 120 vai estar aqui, no segundo quadrante. Então, vamos dizer que 120 seja isso aqui, que já é esse ponto. Então, daqui para cá, a gente tem 120 graus. Então, a gente já sabe que o seno de 120 vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Agora, como que a gente calcula isso? Então, a gente quer achar... O que a gente faz para calcular? A gente faz aquilo que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante, a gente sabe quanto é o seno de 30, 45, 60. A gente vai tentar achar algum ângulo que a gente saiba resolver 30, 45, 60, ou então 0, 90, 180, 270, que seja equivalente a esse de 120 graus. Beleza? Então, se a gente olhar qual é esse ângulo que está aqui desse lado, então, se daqui até aqui são 180 e daqui até aqui são 120, então, esse ângulo vai ser o que faltou, de 120 para chegar a 180. Então, dá 60 graus. Então, o cosseno desse ângulo aqui, se a gente pensar nesse triângulo retângulo que a gente tem aqui, esse triângulo retângulo que a gente tem aqui, então, esse lado aqui é o cateto oposto então, ele é igual ao seno só que o seno de 120 também tem essa mesma altura. Então, na verdade, o seno de 120 ele é igual ao seno desse ângulo aqui que é 60 graus. E o cosseno de 120? O cosseno de 120 o cosseno é esse ladinho aqui e esse ladinho ele é o cosseno de 60 graus também com o detalhe de que agora ele tem que ser negativo então, vai ter menos o cosseno de 60 graus. Então, se a gente substituir os valores a gente obtém que o seno de 120 graus é o seno de 60 e pela nossa tabelinha lá a gente consegue ver o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 120 graus ele é igual a menos o cosseno de 60 que é 1 meio menos 1 meio. e isso aqui você só vai entender profundamente se você fizer vários exercícios e você for treinando isso aqui. Certo? Então, vamos fazer exercício que só fazendo exercício que a gente vai conseguir mandar bem nisso. Beleza? Então, essa foi a primeira parte da nossa revisão a gente vai fazer uma segunda partezinha da revisão e depois a gente parte para os limites. Valeu, galera? Então, até o próximo vídeo.